Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais funções, resolver funções usando derivadas. Determine os extremos das funções A, B, C e D. Vamos fazer a A. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. A derivada de F de x vai ser igual a 2x menos 2. A derivada de F de x é igual a 0. Então vai ficar 2x menos 2 igual a 0. Logo, 2x é igual a 2. 2x é igual a 2. Logo, 1x vai ser 2 dividido por 2. E x igual a 1. Bom, esse aqui é o ponto da reta que seria isto, positivo, positivo e negativo. Mas eu tenho que achar o extremo. Então, o ponto máximo ou o ponto mínimo. Vamos ver? Então eu vou pegar a função F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Eu achei o x valendo 1. Então, x é F no ponto 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 2x mais 3. F de 1 é igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 2x mais 3. Aqui vai ficar 1 mais 3 é 4 menos 2, que vai ser igual a 2. Esse vai ser o nosso ponto mínimo. Se eu fizer aqui o gráfico de x para o ponto 1, para o ponto, a derivada de f de x e ao ponto de f. ponto 1, daqui para cá, ele é positivo. Então, aqui é 0, aqui ele é positivo, aqui é negativo. Aqui ele vai ser 2, negativo, positivo. O 2 aqui é o ponto mínimo, ok? Vamos fazer um outro. Vamos ver a B. F de x é igual a x ao cubo dividido por 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Vamos achar a derivada primeira. Derivada primeira de x vai ser igual a 3x. 3 tira 1, fica 2, dividido por 3, menos 2. Esse 2 desce para cá. 2 menos 1 fica x, mais 3. Então, a derivada de f de x é igual a, cancelo aqui, aqui, ficou x ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4x, mais 3. Bom, vamos achar agora o f, a derivada de f de x é igual a 0. Vai ficar x ao quadrado menos 4x, mais 3, que é igual a 0. Aqui, temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é igual a menos 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes 3. Base negativa, expoente par, vai dar um número positivo. Então, vai 4 vezes 4, 16, menos com mais, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 4. Se o delta é 4, delta é maior que 0. E eu vou achar duas raízes diferentes. Então, vamos achar duas raízes diferentes. Voltando aqui em cima. Então, vai ficar x é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. x é igual a menos da fórmula, menos do menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos com menos, vai dar mais, mais ou menos raiz quadrada de 4, é 2, 2 vezes 1, 2. Então, x' vai ser igual a 4, mais 2, dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. E o x', duas linhas, que é 4 menos 2, dividido por 2, que vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, nós temos aqui dois valores para x. x1 é 3, x2 é igual a 1. Bom, eu tenho agora que achar o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, eu tenho que fazer f1 vai ser igual. Então, no lugar do x, eu vou substituir 1. f1, 1 ao cubo, dividido por 3, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 4. Então, f1 vai ser igual a 1 terço, menos 2, mais 3, mais 4. f1 vai ser igual a 1 terço, 3 mais 4, 7, 7 menos 2, 5. Então, eu tenho que achar o mínimo aqui. Para ações com denominadores diferentes, o mínimo é 3, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 1, 3 dividido por 1, é 3, 35, 15. 1 mais 15, 16 terços. Bom, fizemos para... Agora, vamos fazer para o f igual a 3, que vai ficar 3 ao cubo, que vai ficar 3 ao cubo, dividido por 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 4. 3 vezes 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9, 3, 27, 27 dividido por 3, 9, menos 2, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, mais 4. Então, f no ponto 3, 9, 9 mais 9, 18, já julguei aqui, mais 4, menos 2, 9, 18. 18, 18, menos 18, f3 é igual a 4. Veja bem, então aqui, quem é maior? Ponto de máximo. E aqui, que é 4, nós temos o nosso ponto de mínimo. A derivada, f de x é igual a x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 15x, mais 7. A derivada primeira de f de x é igual a 3x ao quadrado, menos 9 vezes 2x, mais 15. Então, a derivada, 3x ao quadrado, menos 9 vezes 2, 18x, 18, só 18, 18 e 15 é múltiplo, não precisa, só que a resposta é que dá a mesma. Eu vou fazer, porque fica mais fácil trabalhar. 3 dividido por 3 vai dar 1, x ao quadrado, 18 dividido por 3 vai dar 6x, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, a derivada de f de x é igual a 0. Então, x ao quadrado, menos 6x, mais 5, que é igual a 0. Aqui, nós temos o nosso a, menos 6 é o b, 5 é o c. Então, o delta, o delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4ac. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 5. Menos 6 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, vai dar um número positivo. 6 vezes 6, 36. Menos com mais vai dar menos, 4 vezes 1, 4, 4 é 5, 20. Delta vai ser igual a 16, tira 20, fica 16. Delta é maior que 0, duas raízes diferentes. Vamos achar as duas raízes diferentes? Então, venho para cá. x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. x vai ser igual a menos b, menos, da fórmula, menos do menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. x vai ser igual a menos com menos, vai dar mais, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 1, 2. Então, x' vai ser igual a 6, mais 4, dividido por 2, 10 dividido por 2, que é igual a 5. x' vai ser igual a 6, menos 4, dividido por 2, que vai dar 2, dividido por 2, que é igual a 1. Achamos dois valores. Então, agora nós vamos ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 15x, mais 7. Eu vou fazer primeiro o valor valendo 1. Então, 1 ao cubo, menos 9 vezes 1 ao quadrado, mais 15 vezes 1, mais 7. F1 é igual a 1 ao cubo, é 1, 1 ao quadrado é 1, 9 vezes 1, 9, 15 vezes 1 é 15, mais 7. aqui vai ficar 3. Então, vai ficar 3 ao cubo, menos 9. É 5 aqui. 5 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, mais 15 vezes 5, mais 7. F5 vai ser 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, menos 9 vezes 25, 5 vezes 5, 25, 15 vezes 5, 75, mais 7, que vai ficar juntando F5, vai ser igual a 125, menos 9 vezes 25, que vai dar 100, que vai dar 200 e 7 menos 225, então, F no ponto 5, vai ficar menos 18, 18. Então, aqui nós temos o ponto de mínimo, e aqui nós temos o ponto de máximo. ok pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem...